Bonjour, esse é o Luciano de Blog, eu falo francês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar sobre duas coisas muito importantes e muito usadas no francês cotidianamente, na escrita e na fala. As duas coisas são muito usadas e você vai ouvir e saber quando está sendo usado e quando não está sendo. E eu vou te falar sobre isso agora! O que é essas duas coisas? Quando você fala em português, me dá um copo d'água, tem uma apóstrofe. Por quê? Você pode tirar o D, E, mais água, você tira o E, coloca o D e a apóstrofe fica d'água. Caixa d'água, copo d'água. Isso é chamado em francês de Elysium. O que é isso? É quando tem duas vogais ou se tiver um H que não seja um H aspiré, é um H mudo, porque no francês tem dois tipos de H, o H aspiré, que é o H, sai um pouquinho de ar, e o H mudo, no caso de hôpital. Você só ouve o O, não tem a aspiração, não tem nada. Ou quando tem duas vogais. Quando tem duas vogais, na escrita você faz o seguinte, você come a primeira vogal, você destrói a primeira vogal. Como é que você faz isso? Vai destruir a primeira vogal e repetir o resto. Quem nunca ouviu essa expressão? C'est la vie, que quer dizer é a vida. Vamos continuar. Então aqui, ce et la vie. Vai ficar? C'est la vie. No caso de l'hôpital, como é que vai ficar? Vamos comer a primeira vogal. Apóstrofe, que é a elision l'hôpital. Fácil, né? Ou seja, tem duas vogais, corta a primeira, põe o apóstrofe na escrita e muda tudo. Aqui, inclusive, para você falar, fica diferente. Ok? L'hôpital. Você poderia falar l'hôpital. Aí você tem que fazer uma pausa. Então, para não dar isso, na língua francesa, fica l'hôpital. Ok? Aqui, o árvore. Árvore é masculino. Interessante. O que você vai fazer? Cortar a primeira. L'arbre. Então, ou seja, o árvore. Então, já está feito aqui a árvore em português. Então, ou seja, isso aqui é elision. Elision é para escrita, não é para fala. E agora, a liaison. A liaison é para fala. Então, ou seja, a escrita é do jeito que está aqui. Ok? A escrita não muda. Só que, para você falar, vai mudar. Quando tiver uma consoante e uma vogal, você emenda, faz a liaison, que é a ligação. Mesmo que isso aqui seja uma palavra, peut-être, talvez. Aqui tem uma liaison. Aqui. A pessoa, você foi no supermercado e você comprou alguma coisa ou em qualquer loja. E quando você está saindo, a pessoa fala para você, boa tarde, que é bon après-midi. Aí, você responde. Aí, você responde. A vous aussi. Para você também. Só que você faz a liaison. Nesse caso aqui, o S vai ficar com o som de Z. Como é que fica? A vous aussi. A vous aussi. Bon après-midi. Merci. A vous aussi. Merci. Ok? Aqui no caso do S, de novo. Plural. Me. Me. Enfant. Meus filhos. Como é uma vogal. O S sozinho vai virar som de Z e vai unir. Para você falar, mesonfant. Mesonfant. Ok? Então, tem essa ligação que se chama liaison. Que é diferente da elision. Elision é para a escrita, que é o apóstrofe. E a liaison é para a fala, que não muda nada na escrita. Aqui tem o T e tem uma vogal. Ou seja, consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Então, o que vai virar aqui? Peut-être. Você poderia falar peut-être. Ok? Então, para escrever. Mesmo que aqui é talvez. Peut-être. Ok? Então, aqui. Alguns exemplos de ligação na fala. Elision na escrita. Tá bom? Eu vou deixar aqui abaixo. Igual eu sempre faço. Exemplos de frases com liaison e elision. Para você fazer o download dos exemplos escritos. E também para você fazer o download de locutores franceses na voz masculina e feminina. Para você se adaptar e para você melhorar cada dia mais. Mesmo que você seja iniciante ou que você seja intermediário. Ou até mesmo avançado. Sempre tem conteúdo para você melhorar ainda mais o seu ouvido. A educação do seu ouvido. E também você treinar a sua leitura. Com isso, a fala vai vir. A gramática vai vir. Os verbos. As conjugações vão vir. E a estrutura também. E tudo isso não passa de palavras. Tá ok? Se você não viu o vídeo que eu falo sobre palavras. O que quer dizer tudo. Vocabulário, isso e aquilo. Tudo se resume em palavras. Vou deixar aqui abaixo o link para você ir até esse vídeo que eu falo sobre palavras. Tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, te convido a curtir, deixar um comentário. Se estiver vendo pelo Facebook a mesma coisa, curtir, deixar um comentário. Os comentários ajudam a comunidade. Ajuda você. Me ajuda. Ajuda quem quer aprender francês de uma forma fluente, definitiva e um francês inteligente. Tá bom? Se você não está no meu blog, aqui abaixo também tem o link para você ir para o blog, para fazer o download de vários conteúdos que eu deixo, que é um blog muito rico em conteúdos gratuitos para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.